Olá, terroreiros surpreendidos! Olá, terroreiras surpreendidas! Eu sou o Otávio Huga, este é o Super 8 e hoje... É pra acabar com as listas de prévias de 2023, vocês viram todas? Já tiveram mais esperados de ação, alucinantes, super-heróis, animação, séries e terror. Pois beleza, a de hoje é pra fugir um cadinho do lugar comum. É porque como a gente gosta de um filminho de terror, e a lista de filmes mais esperados desse gênero tá tomada praticamente por remakes, reboots e continuações, pra gente não ficar refém das mesmas franquias sempre e sempre e poder descobrir algumas obras diferentes que podem surpreender, aí eu passei a contemplar também algumas obras mais criativas, originais e independentes nesse meio do terror. Pois então se acomode gostosinho aí na sua cadeira, na sua poltrona, na sua cama, no seu sofá e vamos lá comigo conferir os... Oito filmes de terror de 2023 tão inesperados quanto não ouvir a piada do pavê ou pacumê nas festas de fim de ano? E como você já tá careca de saber, essas listas são feitas por ordem de prévia de lançamento e se mudarem as datas e as informações, eu não tenho nada a ver com isso. A menos que eu tenha dado alguma informação errada. Mas se isso acontecer é porque você não deu like. Eu não sei o que acontece, mas sem o like eu começo a errar tudo, é uma coisa de louco. Cês aí gostam de uns bonecos macabros em filmes de terror, né? Pois 2023 vai trazer mais uma Buscando Fama nesse nicho com a boneca digital chamada Megan. O filme acompanha uma jovem adulta que trabalha numa fábrica de brinquedos Technologics e sempre sonhou em criar um brinquedo perfeito. Nesse meio tempo, os pais da sobrinha dela morrem, fazendo com que o conselho tutelar mande a pirralhinha pra morar com ela. Mas logo a titia percebe que cuidar de uma catarrentinha não é nada fácil. Então como ela tinha uma criança ali dando sopa, ela pensou Bom, eu posso experimentar com ela o meu projeto secreto. Que é o quê? Uma boneca, que é um android de alta tecnologia, que simula uma criança e deve prestar apoio se vindo como a melhor amiga dos pequenos. Não tem como dar errado um negócio desse, não é verdade? Não é verdade. Inicialmente a boneca até cumpre suas funções direitinho e realmente se torna a melhor amiga da pequenuxa lá. Só que a inteligência artificial dá uma rebimboca da prafuseta, bate uma neurose e a Lucy crazy nela e a Megan passa a levar a sério demais os perigos do mundo e começa a proteger a nova miguxa de um jeito intenso demais. Põe pra moer pra cima dos amiguinhos, dos vizinhos, dos parentes. Olhou torto, a boneca já bota pra empenar o cano da embreagem. É uma amizade tóxica. No elenco, como a titia, a gente vai ver Alison Williams, a namorada lá do corra, e a jova Violet McGraw como a sobrinha e melhor amiga da Megan. Já a boneca vai ter uma mistura de interpretações. Jenna Davis dá voz a dita cuja, enquanto Amy Donald ficou com a interpretação física, que é uma coisa pra lá de esquisita e... Já que a personagem é composta tanto por efeitos práticos quanto efeitos digitais. Apesar de não ter uma vasta experiência em cinema, o diretor Gerard Johnston já comandou um divertido terri chamado Housebound. Além disso, o roteiro foi escrito por Akila Cooper, que já mostrou ser boa em invencionices em Maligno. Olha, se eu disser que eu tô confiante, eu vou tá mentindo. Mas se Megan trouxer pelo menos esse tipo de farofagem divertida que o diretor e a roteirista já mostraram saber fazer, eu acho que vai tá valendo o ingresso. E o dia da gente saciar essa curiosidade é já já, em 19 de janeiro de 2023. Falando em farofagem, agora é a vez de um terri propriamente falando chamado Renfield, que conta a história de um candango que era doidinho pra se tornar um vampiro. Ele comia insetos, forçava uma sede por sangue e delirava com a possibilidade de gozar da vida eterna. Por isso, ele acaba se tornando um tipo de confidente e lacaio fiel do Drácula, na esperança de receber aquela dentada contagiosa. Só que após anos como servente aturando as esquisitices do mestre e cansado de suas promessas vazias, Renfield conhece uma guarda de trânsito e logo cai de amores por ela. Apaixonado, então, o carinha repensa toda a sua existência e decide fazer algo que se achava incapaz, mudar de emprego e mandar seu chefe pra ponte que partiu. O porobolema é que o vampirão obviamente não pretende deixar barato e vai atazanar esse romance até não aguentar mais. Apesar do filme ser sobre o Renfield, não tem como negar que ver o nosso querido Nicolas Cage como um Dráculão pândego é um atrativo à parte, né? E não pense que é por ser um papel pataquado que o ator não levou a sério o Trump. Em entrevistas, ele diz que viu e reviu trocentas vezes todas as interpretações cinematográficas do Drácula pra tentar trazer alguma composição inédita pro papel. Além disso, ele citou a fisicalidade do personagem Gabriel, de Maligno, como fonte de inspiração. Além do Cage, o elenco conta também com Nicolas Holt, no papel de Renfield, e a rapper, barra humorista, barra atriz, Aquafina, como Rebecca, a guarda de trânsito. A ideia e o roteiro são de Robert Kirkman, famoso criador de Invencível e The Walking Dead. Enquanto a direção é de Chris McKay. E segundo esses realizadores, esse é um filme que pretende honrar seu posto como terror cômico, ou terri, como a gente chama aqui. Já que vem aí muita sanguinolência e violência gráfica, bem como vem também uma zoação safada desse universo vampiresco. A premissa é boa, o time sugere confiança, vamos só esperar um cadinho pra ver se o filme se sai bem em todas as suas ambições, como os seus realizadores prometem. Até quando? Nem é muito não. 6 de abril tá já aí. 65 tem sido anunciado como uma ficção científica que parece flertar com a aventura, mas também com o terror. A trama acompanha um comandante de uma nave espacial, interpretado pelo nosso gigante narigudo favorito, Adam Driver, depois que a sua nave é atingida por asteroides, e acaba forçando o homem a fazer um pouso de emergência num planeta misterioso. Acontece que, além de passar por um perrengue danado pra sobreviver com os recursos limitados, eventualmente ele ainda acaba descobrindo que não tá sozinho por lá. Pois é. Também tem predadores pré-históricos habitando o planeta, e eles vão fazer com que a estadia do homem seja ainda mais complicada. Mas como assim habitantes pré-históricos? São dinossauros? Parece que sim. Então o que é isso? É a Terra e ele voltou no tempo? Parece que sim também. E o 65 do título deve ser uma referência ao tempo que ele voltou. No caso, 65 milhões de anos. Pelo menos é o que o trailer e o material promocional tão dando a entender. Mas pode ter pegadinha aí. Além do Adam Driver, também estão acreditadas duas atrizes mirins, Ariana Greenblatt e Chloe Coleman. A Ariana parece ser uma outra sobrevivente da nave, que carregava umas 35 cápsulas de passageiros, mas como a dela deve ter sido tacada pra longe, apenas ela e o comandante foram os que acordaram. Mas então, qual seria o papel da outra atriz? Talvez seja alguma inteligência artificial, talvez seja alguma filha, algum passado, um flashback, sei lá. Fato é que a proposta aqui é investir numa quase solidão, na tensão de chegar num ambiente desconhecido, em que tudo pode ser mortal. E como as filmagens foram feitas em boa parte na floresta nacional de Kisati, em Lusiana, onde tem árvores e rios gigantes, é de se esperar um planetão naturalmente hostil e opressor. Além disso, os diretores e roteiristas Scott Beck e Brian Woods, como escreveram Um Lugar Silencioso, parecem entender de propostas em que o ambiente e o desconhecido funcionam como um ótimo criador de tensão e horror. É um projeto pra gente ficar de olho, porque ele deve chegar timidamente, mas pode surpreender. O único, porém, é que tá previsto pra chegar aos cinemas brasiles em 9 de março. E qual o problema? É que nesse mesmo dia já estão previstos Pânico 6 e O Urso do Pó Branco, que eu falei aqui na lista de filmes alucinantes. Ou algum deles muda a data, ou um dos três pode acabar ofuscado pelos outros dois. Agora a gente tem o caso de um filme previsto pra 2022, mas adiado pra 2023, por causa da reestruturação na casa da Donna Warner, com a chegada da nova diretoria. Os Vampiros de Salém é a terceira adaptação do livro do Estevão Rei, que chegou aqui no Brasil com o título de A Hora do Vampiro. No entanto, essa é a primeira adaptação direta pro cinema. Antes foram produzidas minisséries pra TV, e também uma que foi inspirada, que é a Missa da Meia-Noite. Enfim, durante a CinemaCon desse ano, a Warner divulgou o primeiro teaser oficial, mas só quem tava lá que viu. E pelas descrições, elas apontam em comum um tom muito sombrio e uma enorme variedade de vampiros pra lá de aterrorizantes. A trama acompanha um escritor frustrado com a falta de criatividade pro seu novo livro, então, tentando fazer a inspiração pegar no tranco, após 25 anos fora, ele decide voltar pra sua cidade natal, onde viveu uma experiência traumática na infância. De volta ao lar, descobre que uma série de desaparecimentos e assassinatos estranhos passaram a assolar a Jerusalém's Lot, fazendo a população local viver um verdadeiro terror. Então, os escritores e seus novos amigos descobrem que uma horda de vampiros tá por trás dessa destrambelhança, e que as criaturas têm um plano de dominação começando por lá. Diante dessa ameaça, o grupo principal se une pra tentar acabar com a raça dos vagabundos sanguinários à moda antiga, com direito a estaca de madeira no peito, crucifixo e águas bentas, e tudo mais. Se o filme seguir como livro, é de se imaginar que o embate entre fé e fanatismo religioso seja bem abordado aqui, assim como, claro, a sanguinolência nervosa dos vampirões e a falta de piedade deles, que não perdoam nem criancinhas. Roteiro e direção é de Gary Doberman, que escreveu Os Dois It e A Coisa e a trilogia Anabelle, tendo dirigido o terceiro Anabelle. É um projeto que tem boa chance de dar certo daquele jeito pipocão, mas isso a gente só vai poder confirmar mesmo em algum momento de 2023. O filme já tá concluído, tinham a pretensão de estrear em 21 de abril, mas a reserva da data foi retirada. Eu tenho pra mim que desistiram de lançar nos cinemas e que o filme deve chegar diretamente no streaming. Agora eu queria destacar um projeto que me despertou interesse por causa do seu principal realizador, Shelby Oaks, que é dirigido e escrito por um camarada chamado Chris Stuckman. Quem é ele? Um colega aqui de crítica e youtubios. A gente não se conhece, nunca trocamos sequer uma palavra, mas eu tenho conhecimento dele porque ele tem um canal como meu de críticas e curiosidades sobre os filmes. E foi justamente isso que fez eu me interessar por esse filme. Porque pra gente que tá acostumado a ficar do lado que lasca a pedrada, é um exercício curioso tá do lado que recebe a pedrada. Eu já dirigi algumas sketches, mas nem posso imaginar o sentimento que é dirigir um filme. Claro, é um projeto de coração do Stuckman e ele deve tá doando até a alma. E do que se trata? Bom, Shelby Oaks fala sobre a busca desenfreada de uma mulher por sua irmã que sumiu junto com alguns amigos, um grupo de investigadores paranormais. E ao passo que ela vai investigando, vai ficando cada vez mais obcecada ao suspeitar que o demônio imaginário de sua infância pode ter sido bem mais real do que ela passou a acreditar quando cresceu. Essa é uma história vagamente inspirada numa série de vídeos virais de um canal chamado The Paranormal Paranoids sobre uma equipe de investigadores paranormais que desaparece. Mas não vai ficar espantado não, tá? Porque parece real, mas é tudo ficção. Só não sei se fez parte da campanha pra impulsionar o financiamento coletivo de Shelby Oaks. E que campanha bacana foi essa, viu? Porque o projeto alcançou uma quantia de 1.390.000 dolores com 14.720 apoiadores. E se tornou o filme de terror com maior arrecadação no Kickstarter. Por causa disso, ainda que seja um filme completamente independente, tem alguns nomes interessantes envolvidos no elenco como Camille Sullivan, Michael Beach e Keith David. E se você ficou curioso pra ver como o crítico Chris Stuckman se sai fazendo filmes, Aguarda aí comigo até julho de 2023. Infelizmente só nos Estados Unidos que tá marcado essa data aí. E também não sei se nos cinemas ou em algum streaming. Além de aparecer em Rainfield como uma versão galhofa, em 2023 o Drácula deve aparecer também em uma versão séria em A Última Viagem de The Matter. Que é inspirado justamente em um dos capítulos do livro Drácula de Bram Stoker, chamado The Captain's Log. Inclusive esse capítulo foi recentemente abordado no episódio da minissérie Drácula da Netflixons. Que passa? Tudo acontece em 1897 num navio russo, o The Matter, que é contratado pra transportar uma carga misteriosa do leste europeu até a Inglaterra. E o que você acha que tem nessa carga? A tapioca homofóbica mascote da Copa do Catar? O Diogo Defante dançando apenas de cerolas? Não! É o Drácula, pessoal. E aí já sabe, né? Cai a noite e coisas sinistras pipocam do nada, sons e gritos aterrorizantes são ouvidos e a tripulação começa a... Pra quem não entendeu, é sumir, tá? É sumir. E como estão em alto mar, não tem o que fazer a não ser sentar e chorar. Torcendo pra chegar em terra firme o mais rápido possível com o máximo de gente respirando aí naquela embarcação. No livro, esse bizarro capítulo é descrito pela ótica do capitão do navio, que vê de mãos atadas sua tripulação virando presunto noite após noite. O roteiro aqui é de Zach Olkowitz, do frenético Trembala e a direção tá nas mãos de André Overdahl, que tem no currículo filmes curiosos como A Autópsia e Histórias Assustadoras para Contar no Escuro. Já no elenco, David Dasmalquian vive o primeiro imediato do Demeter, Liam Cunningham, deve ser o capitão, talvez, não sei. E o vampirão é vivido por Javier Botet. Não vou nem tentar falar esse nome em qualquer língua que seja, vai em português mesmo. Curiosamente, esse é um projeto que existe há 20 anos e algumas vezes já ganhou o sinal verde, mas foi sempre empacado por alguma razão. Só que agora já tá em pós-produção e parece que vai mesmo. Quando? No dia 24 de agosto, se o Drácula não interromper a viagem. Uma das trilogias mais rápidas da história do cinema começou em 2022 e deve chegar ao fim em 2023. Tô falando da trilogia X do cineasta Ty West. O primeiro, X, A Marca da Morte, estreou por aqui em agosto de 2022 e conta a história de Maxine, uma jovem atriz pornographics que vai a uma fazenda isolada com mais uma galerinha pra gravar um filme de Vucu Vucu Maroto, mas essa galerinha acaba esbarrando nos donos do lugar um casal de idosos esquisitos que fica xeretando os e sabe-se lá o que eles estão pensando até que a gente descobre e eita. O interessante é que a velhinha do filme, a Pearl, é interpretada pela Mia Goth, que também vive a Maxine. E o segundo filme da trilogia, Pearl, foi justamente pra investigar o passado dessa personagem e entender o que levou ela a ser tão desajustada. Curioso é que esse filme ainda nem chegou oficialmente ao Brasil, Ziu Ziu, mas o terceiro capítulo, Maxine, já tá em pós-produção, gente. Mas Pearl pode não ter chegado ainda porque talvez as distribuidoras estejam esperando pra ver se a Mia Goth vai ser lembrada nas grandes premiações. Ela até ganhou o nosso grande prêmio dos horrores aqui na categoria de melhor atriz, tá pensando o quê? Mas enfim, o terceiro filme e supostamente o último capítulo da franquia vai continuar a história exatamente de onde o primeiro capítulo terminou. A gente vai acompanhar a Maxine em Los Angeles em plenos anos 80, ela tentando superar os traumas e emplacar sua carreira de atriz. E como o terror e a violência vai encontrar novamente a moça dessa vez? Ui! E o que esse filme vai ter a oferecer de diferente dos antecessores? Ui! Bom, sendo um projeto do coração de Ty West, é claro que ele tá de volta e, igualmente óbvia, é a volta da sua musa protagonista, Mia Goth, como Maxine. Vamos torcer pra que ele saiba o que tá fazendo e não seja só mais uma encheção de linguiça. Eu gostei do X, mas gostei ainda mais do Pearl, principalmente por ter mais profundidade e pela performance coi de louco da atriz principal. A previsão de chegada de Maxine no Brasil é... Não tem. Na verdade, nem o segundo tem previsão. Avalie o terceiro. Vamos torcer pra que chegue nos cinemas em algum momento de 2023. Mas, se as distribuidoras continuarem papando mosca, o downloadão da galera é que vai acabar sendo a saída. quando o assunto é filme misterioso atrasado, um que tem chamado a atenção é Desappointment Boulevard, que recentemente mudou o nome pra Bow is Afraid, ou numa tradução livre, Bow está com medo. Projeto que foi anunciado pela primeira vez lá em 2020, aí entrou no calendário pro finalzinho de 2022, mas acabou adiado e agora sem data, sem trailer e sem sinopse. A única promessa é que deve chegar em algum momento de 2023. Mas, Otávio, então por que ele tá na lista? Ah, é por causa de alguns detalhes que fazem toda a diferença. A começar pela produtora por trás do projeto que adivinha qual é? Sim, a 24. E é o filme mais caro da história da empresa até o momento com o orçamento girando em torno de 55 milhões de dolores. Parece pouco, né? Mas a gente precisa lembrar que essa é uma produtora menor, independente, que se destaca pela curadoria afinada de ideias, não por grandes produções. Mas então, pra conseguir essa grana alta de uma empresa pequena, precisava ser alguém de respeito por trás do projeto, certo? E sabe quem é o dito cujo? Um tal de Harry Esther. O cara que chocou o mundo com Hereditário e Midsommar. Ainda não tá curioso? Pois bem, então eu preciso dizer que esse filme vai ser estrelado por um dos maiores atores dessa geração, o corongado Joaquim Phoenix. Mas bem, sobre a trama, o que se sabe é que ela deve seguir a vida de um dos maiores empresários da história. Esse tal de boa do título. Mas do que ele tem medo? Por que essa criança do cartaz que deve ser o personagem jovem tá usando o mesmíssimo pijama que o personagem velho aparece usando nessa imagem? O Dudu, editor aqui do canal, questionou se esse filme não seria um quero ser grande de terror. Ou isso, ele realmente gosta muito desse pijama, né? E vem usando desde a infância até a vida adulta. Apesar do projeto estar sendo vendido inicialmente como um pesadelo cômico, eu não faço ideia pra qual lado ele vai pender mais e se ele até vai ter o suficiente de terror pra merecer entrar nessa lista. Mas como ele tá sendo descrito como tal e afinal de contas estamos falando de um filme do Harry Esther que já se mostrou mestre em corroer tenebrosamente a sanidade dos seus personagens eu acho que dá pra apostar que ele merece sim um lugar nessa lista. Outro fato curioso é a longa duração do filme. Três horas e seis minutos. Inclusive, isso poderia ser o motivo do atraso. Harry Esther estaria ainda sentindo, esculpindo, lapidando com muita calma. Essa aqui é uma obra bem longa. Bom, se ansiar já é ruim, ansiar sem data é pior ainda. Mas, melhor que demore e seja uma obra-prima do que chegue logo e seja uma bomba. Então, vai no seu tempo aí, Harry Esther, vai no seu tempo. Só também não demore muito porque, né, paciência tem limite. E valem menções honrosas pra The Boogeyman, produção a ser lançada no Hulu, dirigida por Rob Savage, de Host e Dashcam. Ah, e baseada em livro do Estevão Rey, que conta a história de uma série de misteriosas mortes de crianças que, antes de serem deixadas sozinhas no quarto até o seu fatídico momento, diziam estar sendo vigiadas por um bicho papão. E outro que merece destaque é Dark Harvest, que eu achei curiosíssimo, mencionei na lista do ano passado, mas parece ter sumido do mapa. Trama mó maluca, mó legal, de uma vila que todo ano se prepara pra lutar no Halloween contra uma assombração psicótica chamada O Garoto de Outubro. Aí os jovens vão lá, dão porrada nele pra poder fugir. Mas, ao que parece, a produção anda emperrada e não avança desde o ano passado. Ou, se avança, tá indo fora dos holofotes e a passos de tartaruga. E aí, tem algum filme que eu deixei de mencionar? Lembrando que eu já fiz uma outra lista de terror, então dá uma conferida lá. Então é isso, mais um Super 8, final, fico muito grato pela te... Ou, tô gravando. É... Até a próxima... Ou! Para! Tô gravando! O que que foi? O que foi, pô? Ué? Não, não! Tchau, 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 tchau!